Estamos aqui mais uma vez para explicar ou procurar esclarecer o que é e o que não é comportamento alimentar e o que é e o que não é nutrição comportamental. Isso é necessário porque, infelizmente, as distorções e os preconceitos continuam aparecendo por aí. Nós publicamos um texto em nosso blog, discutindo alguns pontos centrais como resposta a um artigo recentemente publicado que critica de maneira muito opinativa e enviesada, sem uma fundamentação científica que possa dar sustentação às suas opiniões, o mindfulness eating, o comer intuitivo e a nutrição comportamental. Os principais pontos estão colocados ali no nosso texto e as questões que deveriam ser científicas serão respondidas de maneira científica. Nós faremos um novo texto também para falar um pouco mais sobre as bases científicas do comer intuitivo, que, com certeza, as autoras do ensaio desconhecem porque sequer citaram Tribol e Hersch e o seu livro que deu base a esse modelo. E, com certeza, não conhecem o fato de que nós temos mais de 100 artigos científicos publicados sobre comer intuitivo, a maioria deles já artigos originais de investigação do construto comer intuitivo a partir da escala que foi desenvolvida para essa avaliação e também de intervenções com o comer intuitivo e os seus resultados. Esse modelo, tudo que não é, é uma racionalização, como colocado pelas autoras. Da mesma forma, o mindful eating, que nasce do mindfulness, não é uma teoria, é apenas uma maneira de abordar a alimentação baseada em mindfulness, que não é uma questão de religião oriental e mística. também não há referências sérias ao mindfulness, que foi trazido para o Oriente por um médico, John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts. E também não dá crédito às pessoas que, seriamente, têm trabalhado com mindfulness aqui no Brasil. A referência é o Mente Aberta, da Unifesp, coordenado pelo professor Marcelo Dermaso, médico, e que tem um braço muito grande em Mindful Eating, coordenado pela professora Vera Salvo, com trabalhos muito importantes na área de mindfulness na saúde, inclusive já abraçados pelo SUS em São Paulo. Nós vamos escrever um pouco mais sobre isso. Vamos aqui falar sobre, novamente, as distorções com relação ao comportamento alimentar e a nutrição comportamental, já que as autores parecem não entender que as coisas são diferentes. E muitas pessoas também parecem não entender, embora façamos questão de explicar várias vezes aqui. Já falamos disso, colocamos isso num guia que oferecemos no Dia do Nutricionista no passado, nos destaques do nosso Instagram, uma arte lúdica até para dizer o que é e o que não é nutrição comportamental. E deixamos, claro, desde a apresentação do nosso livro, essa questão. Comportamento alimentar não é sinônimo de nutrição comportamental. Nós escolhemos esse nome para o nosso instituto e para a abordagem que nós propomos e publicamos no livro de mesmo nome e para fazer referência à mudança de comportamento, é claro. Mas nutrição comportamental não é igual ao comportamento alimentar. Comportamento alimentar é um construto muito mais amplo e profundo, que tem bases psicológicas, é claro, sólidas e em evolução. E aí é preciso abertura para estudar aquilo que tem sido publicado e evidenciado na ciência do comportamento alimentar e nas estratégias, modelos e teorias que podem ser utilizados para o trabalho com a mudança de comportamento. Nós demos esse nome para a abordagem que o nosso instituto sistematizou, então para fazer esse link com o comportamento alimentar, e colocamos ali no nosso livro essas bases científicas, porque dizemos sempre que não inventamos a roda. A entrevista motivacional, a terapia cognitivo-comportamental, comer intuitivo, mindful eating, etc., já aí estavam, mas não haviam sido até então traduzidos para o nutricionista e colocados numa obra de maneira sistematizada, que nós passamos também a oferecer nos nossos cursos, na nossa capacitação do Instituto Nutrição Comportamental. Demos o mesmo nome para o nosso instituto, porque simplesmente podemos dá-lo, é uma premissa que temos, ninguém nos proíbe disso, ninguém usava o nome Nutrição Comportamental antes de 2014, quando nós iniciamos essa proposta. Mas é preciso também diferenciar o que é a abordagem Nutrição Comportamental, cujas bases estão em nosso livro, da empresa Nutrição Comportamental, porque nós somos sim uma empresa, um instituto de educação que vende cursos e formação para nutricionistas. e tentar misturar as coisas é uma crítica leviana. E sobre o comportamento alimentar? Preciso mergulhar e entender cada vez mais a fundo esse construto. E justamente por não compreendê-lo adequadamente, é que nós vemos tantas distorções. Já contei para vocês algumas vezes a minha história, que se comunica com a história das minhas parceiras idealizadoras do Instituto Nutrição Comportamental, de muitos dos nossos professores também. Assim como a maioria de vocês nutricionistas e estudantes de nutrição, eu infelizmente tive um curso medíocre de psicologia na graduação. Eu sei que muitos hoje têm a oportunidade gloriosa de ter psicologia ministrado por um nutricionista. Alguns até por um nutricionista que tem as duas formações. Nossa colega Andréa Romero, professora do Mackenzie, é nutricionista e psicóloga, e dá essa disciplina que faz toda a diferença. Nossa professora no Instituto. Professor César Moraes, que vocês conhecem também aqui, nosso professor e parceiro, é um nutricionista que desde o mestrado mergulha na psicologia social e é professor de cursos de psicologia na graduação. Mas o que ouvimos repetidamente é um curso que só apresenta a psicologia dos autores e a psicologia das casinhas ou igrejinhas, Freud, Piaget e Lacan, sem nenhum aprofundamento sobre a ciência da psicologia. E aí eu também não sabia diferenciar as coisas, porque isso não é apresentado dessa maneira. O psicólogo Altair Souza, um parceiro nosso, psicólogo e estatístico, um cientista que respeitamos, da Unifesp, dono do canal Estatística no YouTube e também do podcast Naruhudo, que a gente sempre recomenda aqui, fala isso, né? Que a psicologia do Brasil, infelizmente, é uma psicologia das casinhas e das igrejinhas, sem se aprofundar na ciência. Eu precisei aprender mais sobre isso quando já estava no meu doutorado, estudando pacientes com transtornos alimentares e queria descrever coisas que iam além do consumo, do padrão, da estrutura alimentar. E mesmo estudando transtornos alimentares, isso não é aprofundado. Muitos daqueles que trabalham hoje com olhar mais comportamental aprenderam isso na área de transtornos alimentares. Mas há ainda também uma distorção que tudo que a psicologia pode se aproximar da nutrição é com transtorno alimentar. Na verdade, isso é uma pequena parte. Inclusive, é olhar para a parte da disfunção, é olhar para a parte da doença. Quando nós temos, obviamente, comportamentos alimentares em todas as pessoas e precisamos estudá-los além das patologias. Isso me ajudou até um determinado momento na época na busca de definições do que era comportamento alimentar, encontrando uma que passei a usar no trabalho da professora Rosa Wanda Dias Garcia, da USP de Ribeirão, no doutorado dela. Mas que depois fui tendo uma série de revisões e críticas na hora de publicar o trabalho do doutorado sobre aquela definição de comportamento que me levaram a fazer um pós-doutorado. Um pós-doutorado que teve uma parte na Universidade da Pensilvânia com o psicólogo Paul Rosen, da Psicologia Social da Comida, que me abriram os olhos para aprender uma série de coisas diferentes, então, sobre comportamento que jamais me tinham sido apresentadas. Esse olhar do pós-doc ajudou muito, mas as coisas não se encerraram ali. E eu sempre fui dizendo aos colegas que quanto mais eu estudava, mais eu compreendia que não sabia. Porque a área é muito ampla e há muito a ser explorada e é preciso abertura para o novo. Conhecendo o professor Altair Souza, porque fui fazer sua disciplina de Estatística Aplicada à Psicobiologia no pós-doutorado, me aproximando de um olhar mais científico da psicologia, tão necessário ao campo. E fui fazer uma disciplina com ele, entre outros professores, no Instituto de Psicologia da USP, chamada Julgamento, Decisão e Escolha, baseada num livro clássico de um psicólogo que procura juntar as visões cognitiva e comportamental, chamado Rashling. O Rashling diz, inclusive, que nós só somos livres à medida que nós podemos prever os nossos comportamentos. Prever comportamentos nada tem a ver com controlar comportamentos. É muito inadequado pensar de uma maneira preconceituosa que, quando falamos de um olhar comportamental, estamos pensando em treinar ratos. Isso é um olhar antigo lá da biologia, da psicologia comportamental, preconceituoso, e que não evoluiu junto com toda a psicologia do comportamento e com o behaviorismo de raiz. O behaviorismo radical de raiz, diz Skinner, nunca negou o nosso mundo interno e nunca achou que nós éramos iguais ratinhos a serem treinados. O behaviorismo radical enxerga os comportamentos de maneira multidimensional, que nós fazemos as coisas em parte porque elas não são herdadas da nossa filogênese, em parte por conta dos nossos aprendizados ao longo da vida, nossa ontogênese. E tudo isso é perpassado pela cultura. O contexto faz absolutamente toda a diferença. E é por isso que eu descobri também nesse caminho pós-doutorado que eu precisava estudar muito mais as influências sociais da alimentação, que são um campo super emergente da psicologia também, com estudos e experimentos muito interessantes. O professor César Moraes é um grande estudioso da área e está fazendo o doutorado dele nesse tema, com uma parceria de orientação com a psicóloga Susan Higgs, da Universidade de Birham, que é uma das autoridades nesse assunto. Depois já aprendeu um pouco mais sobre essa visão que procura unir a psicologia cognitivista, a behaviorista de Hatchlin e mostrar como nós podemos tentar entender melhor os nossos comportamentos. E aí a gente vai procurando trazer isso para os alimentares. Eu também fui fazer uma outra disciplina dois anos atrás no Instituto de Psicologia da USP, com a professora Liane D'Arras, uma behaviorista radical, sobre a psicobiologia do comportamento alimentar, que coloca justamente esse modelo de multicausação de Skinner. E continuo achando que preciso aprender muito. E por isso, estamos lendo esses novos autores, estamos em contato com esses pesquisadores internacionais. eu tenho a honra de estar dentro de uma equipe de pesquisa que avalia o que é comer tradicional e moderno em dez países, onde representa o Brasil, onde estão grandes pesquisadores como Paul Rosen, Claude Fischler, Sumi Mada, todos psicólogos, onde ali eu sou a única nutricionista, e Claude Fischler é um sócio antropólogo, entendendo essas variações do comer ao redor do mundo e aprendendo com psicólogos como podemos estudar o comportamento alimentar de maneira ampla e de maneira científica. De maneira científica, isso envolve experimentos, isso envolve uma ciência que pode ser comprovada, isso envolve, claro, uma revisão bibliográfica, com bases epistemológicas sólidas que levem às conclusões que realmente elas sustentam. Precisamos de uma revolução científica na área da nutrição, e falamos disso no Instituto Nutrição Comportamental desde o seu lançamento, com a proposta da necessidade de uma nutrição diferente. Falta também a esse ensaio uma contextualização muito mais adequada sobre o nascimento da ciência e da profissão da nutrição, que aí sim tem um paradigma de dominação e de biopoder. A Marcela Vilela, que assinou conosco esse texto da sexta-feira, já escreveu aqui uma série de textos do nosso blog, baseados na sua linda tese de mestrado, feito no programa de sociologia da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre o paradigma do cuidado versus o paradigma do controle. Na verdade, o paradigma tradicional da nutrição é o paradigma que tenta controlar as pessoas por meio dos profissionais que se acham os grandes experts e que impõem aos outros aquilo que devem fazer. Isso é controle, isso é biopoder. Na verdade, as teorias e estratégias comportamentais que vêm então com uma proposta de outro paradigma é que tentam tirar esse paradigma do controle e trazer o paradigma do cuidado, onde nós procuramos ajudar os nossos pacientes e clientes a se cuidarem. E claro, entendendo todas as múltiplas influências relacionadas à sua saúde, seu comportamento alimentar, que não nos são sempre claras, porque vão se tornando hábitos. Precisamos entender o papel do Estado, o papel das políticas, o papel da economia, que nos faz, muitas vezes, escolher algumas coisas, mesmo que a gente não se dê conta disso, além do papel do marketing, claro, da mídia e tudo mais. Os modelos e teorias comportamentais aparecem justamente para que possamos estudar e entender mais esses fatores, mas que nós possamos também com eles ter mais ferramentas estratégias para ajudar os nossos pacientes. E aí o comer intuitivo e o mindfulness se somam a coisas, então, que já estão mais estabelecidas, como entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, mas nós temos toda uma linha da terceira geração chamada de terapias ou terapias contextuais, trazendo isso também, como a terapia dialético-comportamental, a terapia da aceitação e compromisso que envolve, inclusive, mindfulness. Então, é leviano achar que mindfulness é só, novamente, uma questão religiosa e mística, que comer intuitivo é uma racionalização, e achar que nutrição comportamental é igual abordagens comportamentais. Existem várias abordagens comportamentais. inclusive, há muitas referências sérias que precisariam ser utilizadas para isso, há uma revisão sistemática da nossa palestrante que vem esse ano para o sétimo congresso, professora da Clifford, da Universidade do Arizona, sobre as abordagens chamadas também não-dietas, que são as abordagens comportamentais, que fundamentaram o comer intuitivo e que trouxemos, de alguma forma, para o nosso livro, aquelas que a gente estudava mais e conhecia mais e estamos comprometidos a continuar estudando. Tentar criticar também uma certa lógica comportamental não faz nenhum sentido. A lógica comportamental, bom, primeiro precisaria ser definido o que é lógica comportamental, mas a lógica comportamental aí está. Já com a economia comportamental que se coloca há algum tempo justamente para tentar prever comportamentos do consumidor e o prêmio Nobel de economia recentemente foi um psicólogo, o Daniel Kahneman, justamente estudando essas questões. Eu coloquei para vocês, para quem esteve conosco lá no encontro online de outubro, que existe agora a cardiologia comportamental. Vocês podem colocar ali no Google acadêmico que vocês vão encontrar um artigo, inclusive em português, sobre isso, mas alguns artigos bem interessantes colocando essa proposta. cada vez estamos olhando mais para o comportamento porque precisamos disso. A ideia da ciência do comportamento é entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. A ideia da ciência do comportamento alimentar é entender por que as pessoas comem o que elas comem, tanto do ponto de vista científico como de um ponto de vista clínico para que a gente possa ajudar de verdade as pessoas com a mudança de comportamento. Continuamos aqui à disposição e comprometidos com o Instituto Nutrição Comportamental a oferecer para vocês nossos alunos e pessoas que estão conosco conhecimento de qualidade e informação baseada em ciência para aqueles que quiserem compartilhar essa nutrição diferente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto